Espinafre Espinafre Tão mais de vontade Engraveça fome que tem tanto pra comer Quem come tem só quem pode Sabe escolher Vem da frigideira Ou do bordo Tipo diferentes De sabor Agra só apetite Comece a comer Mata sua fome Agora pra valer Queijo Queijo Queijo, 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 vá comer, vá comer, vá se tupir, vá já comer, vá comer teu braço, vá comer, vá entupir seu braço, vá comer, vá comer, vá se tupir, vá já comer, vá entupir seu braço, vá 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 comer, vá comer, vá entupir seu braço, vá comer, vá comer, vá comer, vá entupir seu braço, vá comer, 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 vá Transcrição e Legendas Pedro Negri